Amazônia Legal, 5,2 milhões de quilômetros quadrados de biodiversidade fundamental para o planeta. Lar de 22 milhões de brasileiros e terra de grande parte da população indígena, povos originários do Brasil. A Amazônia Azul, toda a extensão da costa brasileira e de suas ilhas oceânicas. 5,7 milhões de quilômetros quadrados de paisagens e recursos naturais. Proteger essas importantes áreas é uma questão de soberania, que exige monitoramento constante e conhecimento profundo, impulsionando o desenvolvimento sustentável do Brasil. O SENSEPAM, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, órgão subordinado ao Ministério da Defesa, surgiu em 2002 para ser os olhos que guardam a Amazônia Legal brasileira. Depois, em 2020, expandiu sua visão sobre a Amazônia Azul. Satélites, aeronaves, radares, antenas e sensores são alguns dos modernos recursos tecnológicos que o SENSEPAM utiliza para produzir informações que alimentam todo o sistema de controle das regiões. Um grupo multidisciplinar de profissionais faz a análise qualificada dos dados e gera produtos relacionados a alertas de desmatamento ilegal e outros ilícitos, eventos de fogo, meteorologia e hidrologia, além de facilitar a comunicação em áreas isoladas. Com centros regionais estrategicamente situados em Manaus, Belém e Porto Velho, além do Centro de Coordenação Geral em Brasília, o SENSEPAM se consolida como produtor de conhecimento decisivo para a proteção, para a integração e para a promoção do desenvolvimento sustentável nos ambientes amazônico e marítimo brasileiros. SENSEPAM, integrando informações para a proteção ambiental.